O que é isso? Olha o que é isso! Vê esse jeito que eu queria supor, não! Olha isso! Puxa, você toma uma dor na igreja, você fica com cara! Tô mal, você não vai! Vê uma, você toma de sangue com a piscina, não vai! Olha, vai, não! Não sei o que eu vou lá! Obrigado. Obrigado.